Música O filho do Elton Vidal, que nos deixou, mas não deixou para conquistar novos horizontes, né? Saiu do Maranhão depois de ser superintendente durante uns anos E agora está realmente ao lado do pai nas franquias que crescem no Ceará Feliz da vida com esse título de hoje, Diniz, você que acompanhou a trajetória dele Desde pequenininho Com certeza, nós fechamos um ciclo, né? Dentro de um ciclo que deixamos sempre homens vitoriosos para dar continuidade ao projeto Nos fizemos homens profissionais aqui dentro, crescemos dentro dessa empresa Então, acho que mais do que justo agora, com muita honra, né? O Diniz recebendo esse título Para nós é muito importante, porque fizemos parte dessa história, né? E acreditamos que a partir dos tempos, ao longo dos tempos Novos ciclos vão se fazer e novas oportunidades vão surgir para novas pessoas Fazerem um trabalho grandioso no Brasil afora, né? E aqui algumas autoridades, o deputado Lourival, meus queridos secretários, Maurício Macedo Desbargadores, é assim A gente pega o Lourival, você que está prestigiando essa festa do Diniz hoje É justa a homenagem que o Oriône Diniz recebe? Olha, é justa A associação comercial, ela resgata uma grande dívida social Porque o Oriône, ele tem um trabalho forte, eficiente É um empresário que gera emprego, gera renda Não só no estado do Maranhão, mas no Brasil inteiro É um homem que merece a nossa admiração E os nossos parabéns nesse momento de felicitações Ok, obrigado deputado Secretário Maurício Macedo também presente aqui na associação comercial O Oriône Diniz, eu acho que você conhece um pouco da história dele Onde receberam essa comenda, eu acho que Está aí a vontade de comer com a fome, unindo uma com a outra Eu acho que é verdadeiro isso, né Maurício? Eu acho que é o triunfo da competência, da coragem e da capacidade de investir No momento que o país cresce, significativamente, o Nordeste principalmente E ele, acho que enxergou isso aí nos seus 20 anos atrás, por aí E transformou uma pequena cadeia de loja numa loja, numa cadeia internacional E é um negócio hoje de competição mundial Então eu acho que... São mais de 500 lojas, né Maurício? Exato, 500 lojas, quase 300 milhões de faturamento Então o Diniz já não é um empresário, nem médio, nem pequeno É um grande empresário E que contribui para o desenvolvimento do país E eu só espero que ele, daqui uns dias, passe a fabricar os produtos que ele vende Melhorar ainda mais, né? Exatamente, aumentar o seu faturamento Lançar o óculos lá, topiniquim aqui da nossa região Um árvore de babassu, alguma coisa assim Correto Mas ele está de parabéns e associação comercial também Ok Maurício, obrigado Eu estou com o desmagador Gerson Oliveira aqui, está conosco, está bem presente aqui na sala VIP E sem dúvida nenhuma, prestigiando essa entrega do título de empresário do ano Que sem dúvida nenhuma, segundo todos eles, acabaram de discernir aqui para o Zé Cirilo É uma comenda justa, uma honraria realmente Chegou na hora certa a um dos homens que tem mostrado claramente Por que que existe um negócio, por que que um negócio vai para frente Não existe um negócio dele que tem que ir para frente Os bons negócios do Diniz, ótica Diniz, mais de 500 lojas Eu acho que trabalha direitinho, eu acho que é justa essa homenagem, né desmagador? É muito justa a homenagem que a associação comercial faz E digo sempre o seguinte, que Diniz começou a sua vida empresarial no Maranhão Ele não veio de outro estado, da sua terra natal, com empreendimento já em andamento Foi aqui que ele realmente conseguiu desenvolver suas atividades E aqui é que ele deixou suas divisas no Maranhão no início da sua carreira Então eu acho que a associação comercial reconheceu como reconheceu a todos os outros E hoje faz uma justa homenagem a esse grande empreendedor jovem Que o Brasil inteiro hoje já conhece Olha, aqui na sala VIP da associação comercial do Maranhão Onde estão as fotos de todos aqueles que foram presidentes Aqui está o presidente da nossa associação Que vai sem dúvida nenhuma falar um pouquinho sobre essa homenagem Júnior, Oriando Diniz ainda há pouco disse ao Zé Cirilo Que na verdade é uma data histórica para ele Eu acho que esse título é mais do que merecedor Dentro dos outros títulos que foram entregues aqui O que você acha dessa situação toda? Olha, eu acho que por demais merecido o título que foi ofertado ao Ariane Diniz Pela sua trajetória de vida, pelo seu exemplo de homem trabalhador De homem dedicado ao trabalho, de homem perseverante Ele que já participou de várias listas Me parece que é a quinta vez que ele participa de lista sexta E dessa vez nós tivemos a felicidade na nossa gestão O nosso amigo, o nosso querido companheiro Diniz Ter sido agraciado por essa eleição Eleição arrasadora com mais de 61% dos votos Eu acho que merecida também, pelo exemplo que ele dá Para as novas gerações, pelo exemplo que ele dá Para aqueles que tentam por algum motivo desistir E tentam recuar Aí ele mostra que teve todas as dificuldades da vida Mas persistiu, persistiu e chegou Acabou aceitando Chegou e chegou onde chegou Então esse é um exemplo, é um exemplo de vida É um exemplo a ser seguido E nós ficamos muito felizes, como eu já disse Porque foi na nossa gestão que nós temos a honra E a felicidade de ofertar e de entregar ao Diniz Essa singela honraria E nós achamos que está em muito boas mãos Diniz, palavrinhas do nosso presidente aqui Sincera, legais Que você recuou, aceitava, não aceitava Acabou aceitando e aqui está presente, né Daqui a pouco acontece a solenidade Não tem mais jeito de fugir dessa vez, né Eu acho o seguinte, acho que a coisa é séria Há uma eleição democrática E na gestão do Haroldo aqui Uma pessoa que não Foi três gestões já, né Duas, não é isso mesmo Então eu queria parabenizar a ele Pelo desenvolvimento do trabalho À frente da associação E dizer que eu estou aqui de uma maneira muito feliz De poder estar recebendo essa comenda Através de uma eleição aí Feita bem bacana E meu dom foi citado em outras ocasiões Não fui mais bem votado Mas dessa vez aconteceu E eu quero dizer que Pelo que nós representamos Em termos de história De trabalho De geração de renda De emprego A ótica do Diniz Já estava na hora de ser consagrada A empresa E eu estou representando a ótica do Diniz De uma maneira geral, né A pessoa física aqui Ela em conjunto Com todos os colaboradores Está me agradecendo De estar hoje recebendo Esse título aqui De ser uma homenageada Então eu agradeço A Deus em primeiro lugar E o carinho daqueles Que voltaram No Ariano Diniz Obrigado Eu queria só acrescentar Que nós enquanto maranhenses E ele já é um maranhense É É É É É É É É É Por seguro É tudo pra mim Deus te ilumine Sem teu caminho